As aparências enganam. Ei, onde é que você vai? Eu vou te dizer o que você vai viver. Prepare-se para algo novo, diferente, variado, emocionante e colorido. Bem-vindos, Live MDM em 2012. Fique de olho e curta as noites do MDM que chegam com uma nova programação. Seus olhos vão ficar quadrados. As segundas cinéfilas são de curiosidades, na frente e por detrás das câmeras. Tudo sobre a lente irreverente do MDM diz... Nossa, eu sou talentoso. Você está pronto para essa força explosiva? Muita energia e aventuras em terças de ação. Capriche na produção e respire fundo. Afinal, o melhor do cinema de Hollywood chega às quartas-feiras à noite. Viva essa emoção só pra você. MGM, My Favorite Nights. Estou aqui. E as quintas vão deixar você de cabelo em pé. Quintas arrepiantes. Mas a jornada não para por aí. As cestas prometem. Prometem mesmo. Do jeito que a gente gosta. O MDM arrebenta e vive intensamente o glamour dos maiores eventos especiais do planeta. É! Estamos por cima! Em 2012. Será que você se atreve? Entre na jaula das lutas mais emocionantes da televisão. Let's go! A nova temporada de lutas radicais e eletrizantes estão só aqui. São as artes marciais mistas. Lutas MMA no MDM. Com muito estilo e ritmo. Todo mês, um super especial no MDM Música. Com muito brilho. É, mudamos com o tempo. Mas o rugido continua forte. Agora é a sua vez. Um canal, muitas maneiras de viver. Ler. MDM. My MDM.